Olá! Mais um vídeo improvisado aqui numa parede branca. Tudo bem, vai passar. Eu juro, amanhã tô voltando pra casa, amanhã vai dar tudo certo. E o vídeo de hoje é desse jogo aqui, ó. Lives again. A vida é um jogo. Um jogo é a vida. A vida ou a jogo. Quer que eu traduzir mais alguma coisa? Não. Posso traduzir? A venda, menos 67%. Aperte pra começar. Mais alguma coisa? Tá bom, qualquer coisa. Semifá quente. Basicamente, o vídeo de hoje é desse simulador de vida. Vocês pediram pra eu jogar, na verdade. Só que antes de vocês pedirem pra jogar, eu já queria jogar um pouco. Então eu já tinha baixado, vai fazer uns dois meses. E agora eu trouxe pra vocês se divertirem. Se o áudio estiver um pouco ruim, é porque realmente tá ruim aqui, mano. O ambiente que eu tô não é tão bom não, na real. Então vou tentar tratar o máximo possível pra não ficar pior do que já tá. Aperte pra começar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar pra vocês, mano. Eu já joguei um pouquinho antes, então deve ser por isso que meu bebê tá level 3. Mas não faz muita diferença no começo do jogo aqui. Então vamos lá. A gente começa como um bebê. Igual você era quando você era um bebê, tá ligado? E daí a gente tem que fazer algumas escolhas. Como por exemplo, essa primeira opção. Eu posso escolher se eu quero deixar meus pais me pegarem no colo ou não, tá ligado? Dava pra eu ser um bebê muito cuzão. Não é bebê cuzão, mas tipo, teimoso. Essa é a palavra. Aqui eu escolho se eu quero brincar. E aí essa brincadeira, talvez ela me aumente a felicidade, entendeu? Aqui eu posso dar uma pintada na parede, dar uma pichada. Isso talvez aumente minha felicidade também. Aqui eu escolho se eu quero brincar com meu irmão ou não. Aqui eu vou dar uma pichada. Ajuda o irmão e dá uma pichada. É assim que faz. A gente mantém o equilíbrio, né mano? Travou tudo. Meu Deus, só travou. Para de... Enfim, vamos lá. Tá vendo que eu tô crescendo, né? Aqui eu posso escolher alguma profissão. Ainda não escolhi porque eu tava conversando com você. Ok. Aqui é estudo, música. Isso daqui são os meus talentos. Eu conversei... Nossa, esse cara não parece aquele cantor que come morcego? Opção, fazer amigo ou não? Quero... Eu não quis ser meu amigo. Então eu vou ser amigo desse. Virei amigo daquele cara. Quanto mais eu vou estudando, tá vendo? Jogando bola, estudando, fazendo um monte de coisa que tem ali embaixo. Estudando músicas pra ser médium. Minha felicidade vai caindo. Igual na vida real mesmo. Você não para de estudar um minuto. Você não vai ficando feliz. Você vai ficando triste. Você vai ficando esgotado. E aí você vira um adulto igual a mim. Tá vendo essa novem preta que tá na minha cabeça? É porque eu tô muito infeliz. E quanto mais dinheiro eu vou ganhando, mais infelicidade eu vou tendo. Olha isso, mano. Tô depressivo, velho. Para de dinheiro. Então vai treinar. Para de dinheiro. Ai, fumando o cigarro. Vim, morri. Game over. Esse primeiro tudo bem. Foi só pra meio que explicar pra vocês. Mas agora eu vou tentar meio que fazer sério. É muito difícil jogar. Esse jogo é muito... Ele é rápido. Não dá pra explicar enquanto ele já vai rodando. Mas acho que já deu pra vocês entenderem, né? Basicamente um simulador de vida. Só que em 2D. Que daí a gente vai escolhendo as nossas decisões. Em plataforminhas assim. Pegando os itens ou não. Acho que vai ficar mais fácil. Na segunda vez que eu jogar. Vambora. Vamos lá. Criancinha. Eu sou um bebê. Meu nome é Cleiton. Nenhum bebê chama Cleiton. Todos os Cleitons já nascem adultos. Eu quero... Não quero. Eu não quero que meus pais brinquem comigo. Eu vou me amamentar sozinho. Eu vou no mercado comprar meu leite e fazer minha própria mamadeira. Porque eu sou um bebê independente. E eu brinco também sozinho. Eu não preciso dos meus pais. E também não quero ajudar meu irmão. Porque eu sou um bebê independente e chato. Eu picho o muro da minha casa. Aqui eu não quero ajudar meu irmão também. Nossa, eu vou ser muito chato. Eu vou ser o bebê mais chato. É isso que eu quero mesmo. Inteligência. Não. Eu não sei se essa lampadadinha... Lampadazinha. É inteligência ou felicidade? É inteligência. Eu acho. Eu quero jogar bola. Eu posso apertar o botão do futebol. Que é pra aumentar um pouco mais da minha felicidade. Aí estuda, vira médico. Quer ser jogador de futebol. Pintor. Vira médico. Vai tudo. Eu não quero esse cara. Eu não sei qual vai ser a minha profissão. Quer ser meu amigo? Não. Ah, essa menina. Eu quero ser amigo dela, mano. Talvez seja... Apertei o botão errado. Caramba. Essas coisas estão me exaustando. Estão me deixando exausto. É muita coisa pra fazer. 9 barra 9 de médio. E isso que é essa touca? Eu virei ginasta, mano. Eu não quero tanto dinheiro, mano. Eu não quero tanto dinheiro porque o dinheiro me deixa meio puto. Ai, meu Deus. Eu apertei ali e não funcionou nada. Aqui, aqui. Eu quero ser médico. Eu quero ser médico, mas não tenho noção nenhuma de médico, mano. Cigarro. Aquele 1 barra 7, mano, é cigarro. Se eu chegar a fumar 7 cigarros, 7 maços de cigarro na minha vida toda, eu morro. Oh, uma flor. Pra quem? Ah, pra minha namorada. Não dá pra comprar carro porque eu não tinha dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro, dava pra você comprar carro. Pra onde você vai me levar? Dá pra jogar bola dentro do ônibus? Não. Tô aproveitando. Eu quero ver uma mulher pra eu me casar. Eu quero me casar com essa daqui, mano. Essa roiva. Você aceita casar comigo? Ela esperando o ônibus, chega um idiota com uma flor na mão e ela aceita casar com ele. Vamos jogar bola junto. Vambora. Boa, vamos andar de bike. Vamos andar de bike, Cleita. Eu sou o Cleita, minha esposa é a Cleita, né? Não é assim que funciona na vida? Quer aquela placa pra eu me jogar? Nossa, eu tô muito feliz. Essa é a melhor vida, mano. Não quero tanto dinheiro. Chega. Chega que eu já tô feliz. Não preciso de carro. Eu só preciso de família. É isso que eu quero. Eu tô virando um velhinho. Olha isso. Olha o meu cabelinho, o jeito que tá. Oh, mas pelo menos agora eu fiquei menos gordinho. Eu tava gordinho. Vamos chegar lá pra dar a distração. Já tô muito tiozinho, grisalho, morando numa casa muito feia. E eu e minha esposa, acho que é porque eu tava recusando muito dinheiro. O que que é esse tempo? O que que é esse reloginho? Tá baixando tudo. Aqui dá pra fazer o quê? Adotei um filho. Em verdade, cadê o meu filho? Ah, eu não tive filho. Eu não sei se eu tive filho. O que que são esses? Eu não quero pegar o tempo. Quanto mais eu pego o tempo, mais velho eu vou ficando. Eu acho que é isso, mano. Mas já tô todo carcomido. Olha isso, mano. Minha esposa morreu. E aí agora, se você for homem, nota. Meu Deus, é o cachorro. Ah, não. Minha esposa, ela tava meio... Ela me entrou. Ele teve uma vida pobre médico. Entendi. Eu virei um médico mesmo. Nossa, mas foi muito no automático. Eu nem lembro, mano. Eu nem lembro do médico. Eu nem lembro de eu virando médico. Só sei que eu virei um médico e fiquei pobre depois. Mas é que, na verdade, eu tenho que manter um equilíbrio na minha vida, mano. Eu fiquei só recusando grana pra eu ficar mais feliz. Só que aí eu acabei ficando pobre. E aí, ficando pobre, eu acabei ficando triste, né? Então, parece que tem que manter o equilíbrio, assim. Não pode fazer... Não, 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 não. Deu pra entender, né, mano? Ele gostava de futebol. Gostava mesmo. Ele manteve distâncias dos seus amigos. Mas, na verdade, não foi porque eu quis. É porque eu não apertei o botão certo na hora certa. Então, tá. Vai ficando dica pra gente, ó. A gente tem que fazer mais amizades e pegar mais dinheiro. Duas dicas. Ele era um pai frio e sem coração. Eu não dava atenção pra minha filha porque eu queria trabalhar. Mas não adiantou nada porque eu fiquei pobre no final da vida, mano. Olha, pior negócio. Dizem que ele era muito sem coração. Dói, hein? Eu estava contente que meus amigos estavam próximos a mim. Então, vamos ver onde que eu errei, mano. Parece que são os teus netos que te mantêm vivo numa idade tão avançada. Ah, pode crer. Foi por isso que eu vivi mais do que o normal. Porque eu tive netos. Todos devíamos nos ajudar, não é óbvio? Sim. É que eu não consegui apertar tempo. Não me ajuda, mano. Aí, aqui, enquanto eu era médico... Será que eu fui um bom pai? Não. Eu vivi uma vida feliz, mas eu era tão frio com você. Desculpa, velho. Eu tentei. Eu tentei de tudo, mas eu não consegui pular. É só isso. Eu queria ser um bom pai, um bom avô, tudo. Foi meu primeiro dia na sala de operações. Assistindo os experientes, trabalhando silenciosamente. Eles eram incríveis. Falam que, quando você vai morrer, você consegue ver exatamente isso da sua vida, sabe? Você meio que entra num túnel do tempo e você começa a ver um flashback na sua mente, sabe? Tipo, segundos antes da sua morte. Eu acho bizarro. Talvez seja real isso. Eu só queria algo que me fizesse mexer o corpo. E aí, eu virei futeboleiro. Ok, eu vou começar a ajudar mais os meus pais quando criança, mano. Porque eu era um bebê muito, muito cruzão, na verdade. Tava pichando muro, com sangue. Ok, vamos pra mais um. Tentar viver uma vida 100% feliz e completa agora. Eu tô level 4, hein, mano? Pra que... Eu não sei, não sei, na verdade, pra que que serve o level ali, mas tudo bem. Vai, molequinho. Você vai ser feliz agora, hein? Será? Ó o teddy bear ali perto. Por isso que ele não vai ficar feliz. Ele não pegou o melhor urso de estimação dele. Foi legal pros meus pais. Deixei eles me pegarem no colo. Tô mamando muito. Olha como que eu tô mamando. Ah, pode crer, mano. Então, se eu não tivesse pego o auxílio dos meus pais, eu não conseguiria pegar aquelas mamadeiras e não seria tão feliz. Agora, eles me deixaram brincar. Vou ajudar meu irmão. Vamos tentar ser o mais legal possível, mano. Vamos ver. Ajuda meu irmãozinho, mas ao mesmo tempo eu não consigo ajudar e pegar inteligência ao mesmo tempo. Peraí, peraí. Ah, não consigo, não consigo. Então, eu vou preferir sempre ajudar o próximo, tá? Sempre. E o que eu vou querer ser? Pintor, futebolista, músico ou guitarrista. Eu quero ser guitarrista, mano. Vambora. 3, 2, 1. Nossa, eu não consigo ir lá. O que mais? Esse cara nunca quer ser meu amigo, então tudo bem. O meu professor, que parece um cantor, mano. Esse cara parece um cantor que come morcego. Eu esqueci o que ele. Friend, minha nova amiga. Eu quero ser amigo desse cara também. Não quis ser meu amigo. Vai tomar louco. Esse aqui agora eu consigo. É, ele tá numa posição estranha ali, mas era só uma brincadeira, tá? Seus mentes sujas. Ok, adolescência. Eu não quero tanta grana, não quero tanta grana. Não preciso de tanto dinheiro e nem cigarro, meu Deus do céu. O que esse cara faz? Não entendi, mas é aí que tá. Adolescência é foda. Ah, eu vou fumar, mano. Tá fumando muito. Ah, se eu fumar mais um cigarro, eu vou morrer. Não, não, para de fumar. Ok. Agora, vou virar adulto. Mudou o símbolo ali da placa, né? Não sei por quê. Qual for que eu pego um buquê. Um buquê. Carro, não dá pra pegar carro nenhum. O que que eu vou fazer um jogo que eu consiga grana pra comprar um carro? Só pra ver. Vai que minha vida melhora, porque eu tenho um carro, né? E pessoas que é assim, mano. Ficam satisfeitas com bens materiais. Eu não sou assim, mas quem sabe. O que é essa mulher? Uma esposa velha? Nossa, uma milf. Olá, casada. Tudo bem? Olha. Olha só, mano. Vocês estão vendo? Essa é minha esposa. Vocês perderam esse homem, mano. O net para de olhar pra minha bunda. Agora ela ficou grávida. Olha o meu filho aqui, ó. Consegui pegar ele? Não. Veinho. Olha o veinho, olha. Mais atenção pra família. Fica, mano, não sei. Ó, ó, ó. Dando aula. Talvez, talvez. Eu só não posso mais fumar, mano. Só não posso mais fumar. É sério, é só isso que eu não preciso. Ai, meu Deus. Joga um pouquinho mais atenção pro filho. Dinheiro não quero. Não quero dinheiro. Dinheiro não compra felicidade, mano. E aqui, o que que é? Casa. Olha, não tinha dinheiro pra comprar casa. Peraí, deixa eu desviar. Ai, desvia do tempo. O que que é isso? Cadeira de rodas. É por isso que minha vida tá melhor. Ai, eu matei minha esposa. Eu matei minha esposa e coloquei ela dentro da caixa de laranja, mano. E agora, provavelmente, meu filho. Aí, meu neto. Ó, meu neto. Brinca com meu neto. Dá uma brincada aqui com a família. Ah, tá. Não posso brincar com a minha esposa. Ela tá morta. Apareceu a lápide dela ali. Ah, não posso mais pular. Não posso mais pular porque eu já tô com gastrite. Olha aqui a mão. Ai, tá doendo aqui, meu Deus. E aí, eu vou morrer. Vou morrer. De novo, vivi uma vida pobre, né? Vivi uma vida pobre. Ah, pelo menos morri feliz, mano. Tá cheio a minha felicidade ali. Então, se eu morrer feliz, pra mim tá bom, mano. Vai morrer feliz. Eu tive uma vida pobre professor. Eu vivi uma vida de professor. Eu não consegui arrumar um hobby. Ah, mas meu hobby não era tocar guitarra? Ele ouvia os programas dos seus amigos, às vezes. Ele foi um bom marido e um bom pai, obrigado. Dizem que ele era muito sem cor. Por que eu fiz de tudo, mano? Eu fui muito empático, velho. Eu fiz muito mais pelos outros do que por mim. Tanto é que, tipo, eu nem peguei dinheiro. Eu só fui atrás da felicidade das pessoas. Entende, mano? Ele. Eu estava contente que meus amigos estavam próximos a mim. Pelo menos. Parece que são os seus netos que te mantêm vivo, numa verdade tão avançada. Dinheiro não é tudo na vida. Agora que estou morto, isso fica mais claro ainda. Éramos tão felizes. Não, mas eu não troquei nada junto dela pela grana, sabe? Tudo que deu pra fazer com ela, eu fiz, mano. E se eu peguei grana, foi porque eu tentei, pelo menos, comprar uma casinha legal. E não deu, não deu. Meus alunos vieram até mim e me agradeceram enquanto nos despedíamos. Isso foi mais do que eu podia pedir. Nossa, me fez lembrar de um professor de português que eu tinha. Todo mundo adorava. E aí, infelizmente, ele veio morrer. E assim, foi porque eu não tinha mais o que falar, tá? Não era debochando de nada, não. Eu realmente fiquei com muita saudade dele. Se eu pudesse escolher o melhor momento da minha vida, seria esse. Quando meu filho nasceu. Ele nasceu já pegando uma luzinha assim, não sei por quê. Pensando bem, eu deveria ter passado mais tempo com você. Ele vai só no Muaque, até o ônibus do Muaque. Eu não me saí bem, mas pude aprender bastante. Lecionar não era tão fácil quanto eu imaginava. Os drinks que tivemos foram bastante confortantes. Quem fala isso? Nossa, cerveja que eu tomei ontem era muito confortável. Meu Deus do céu, na hora que eu sentei na garrafa. Não é que eu gostava nem nada. Eu só queria experimentar por diversão. Esse era o meu hobby, velho. Qual que o jogo fala que eu não tinha hobby? O meu hobby era seu slash nas horas vagas. Foi uma ótima jornada. Que alívio. Ah, então pronto. Foi uma ótima jornada. Tive uma vida feliz. Só faltou um cachorro. Meu, Neve. Só faltou um gajú. Enfim, família. É basicamente isso, mano. Minha primeira vida não foi tão boa. A segunda até que foi. Eu só não tive muita grana, mas pra mim, não importa, velho. O que importa é meio que ser feliz e morrer junto com a minha família, assim. Não que eles precisam morrer junto comigo, mas tá. Vocês entenderam. Até quando eu morrer, eu quero estar junto com a minha família. É basicamente isso. Ok, família. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelo lugar que eu tô, pela luz, pelo áudio. Mas eu tentei fazer de tudo pra vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? Então um beijo na bochecha. Até o meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.